Já não sei mais o que faço Eu não sei como amar-lo Eu mudei, como eu mudei A mulher que eu fui, o reino atrás Já não existe mais Eu não entendo como Ele mexe comigo É mais que eu É só mais que eu Como muitos homens Por aí Com quem eu me envolvi Mas te escolhi O que vou fazer Vou chorar sobre Vou falar de amor Pra não te perder Como é que eu fui te amar assim Não sei me explicar Tudo é muito novo Esse amor Esse medo Eu jamais Me apaixonei Lutei demais Temi demais Mas o meu coração Eu tô em vão O meu coração Com quem eu vou te amar Eu sei que eu Mas se me deixar de amor, ficaria perdida Não vou saber o que fazer Talvez fugir e me esconder O amor que me tocou Me assustou, meu grande amor É mais que 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 amor